Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quero estender essa saudação a você que está nos acompanhando nesta tarde. Seja alcançado por esta mesma paz, por esta mesma graça. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse link com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor me concede de estar aqui, de servir a minha igreja, de servir a minha casa. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Roberto, irmã Iracy. Deus permaneça abençoando os servos do Senhor. Irmã Roberta, que entrou em contato conosco. Deus abençoe também. Deus abençoe meus coordenadores locais. Pastor Edi Moraes, irmã Edneis. Deus abençoe também. Toda a equipe aqui da live, irmã Rosa, as suas companheiras. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Jesus é escrito por João. Capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. João, capítulo de número 4. A partir do verso de número 1. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você diz amém por esta palavra? Já estamos regados das orações, pode tomar o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. É bem verdade que ele já está na casa. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o evangelho escrito por João tem a proposta de elevar a divindade de Jesus. Enquanto os demais evangelistas falam do nascimento de Jesus, João não vai falar do seu nascimento, mas vai falar da sua existência. Na perspectiva de João, Jesus não nasceu, Jesus existia. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas deixam claro nos seus relatos, nasceu em Belém, em manjedoura, parto natural, João escreve e diz, essa história não começou em Belém, ele nasceu em Belém, mas ele já existia desde a fundação do mundo, porque no princípio ele estava com Deus, ele era Deus, era a palavra de Deus em movimento. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Perceba que na perspectiva que João apresenta o Cristo, ele apresenta Jesus em uma patente muito elevada. João não fala de nascimento, João fala de existência, João não enquadra ele nos parâmetros de tempo da terra, mas diz, ele é atemporal, desde o princípio do mundo, quando ainda não tinha tempo, quando ainda não tinha relógio, quando ainda não tinha hora, ele já era a palavra de Deus em movimento. Quando lemos os escritos de João, vemos ele apresentando o Cristo dessa forma, parece que João está falando de alguém inacessível, de alguém inalcançável. Primeiro, porque ele não nasceu, ele existiu. Segundo, porque é o verbo de Deus em movimento. Terceiro, porque é vida, porque é luz. João elitiza o Cristo. Quando a gente lê esses versos, a primeira instância, parece que o Jesus, que João apresenta, é alguém inacessível, é alguém inalcançável, é alguém que não dá para ter relacionamento. Como se relacionar com a voz de Deus em movimento? Como se relacionar com o poder criador, que fez todas as coisas? Como se relacionar com alguém, que é apresentado como luz, como vida, como a vida que os homens precisavam? Mas este mesmo João, que eleva o padrão do Cristo, que fala que ele estava no princípio, que era a voz de Deus em movimento, que era a vida, que é a luz. No verso de número 12, ele vai dar acesso a quem quer se relacionar, e diz, este mesmo Jesus, que no princípio era o verbo, que era a luz, que era a vida, ele se fez homem, caminhou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, olha isso, João está dizendo, esse Jesus grande, gosta de se relacionar com gente pequena, esse Jesus importante, gosta de andar no meio de gente simples, ele andou em nosso meio, a gente viu a glória dele, é por isso, que a dinâmica do Evangelho, escrito por João, é deixar claro, ele é grande, ele é poderoso, mas ele é humilde, ele é grande, ele é a vida, ele é a luz, mas ele é simples, se relaciona com pessoas como eu, com pessoas como você, a proposta do Evangelho de Cristo, é exatamente esta, deixa claro, a grandeza do Evangelho, e a sua simplicidade, o Evangelho é grande, mas é simples, Jesus é grande, mas é simples, por incrível que pareça, dá para ser os dois, dá para ser grande, e ser simples, ser importante, e ser simples, dá para ser imponente, e dá para ser humilde, é por isso que João escreve e diz, Ele estava no princípio, mas também era o homem, que andou conosco aqui na terra, Ele era a vida, mas também conversava com o desfavorecido, Ele era a luz, mas também conversava com quem não tinha importância, para a sociedade, porque dá para ser grande, e ser humilde, é por isso que eu gosto de Jesus, porque Ele é grande, sobe no monte, prega para 15 mil, mas Ele é humilde, desce lá no poço, e prega para uma mulher só, e a palavra é a mesma, Ele é grande, vai na casa de Zaqueu, que é rico, mas Ele é humilde, também entra na casa de Pedro, que é pobre, Ele é grande, conversa com Nicodemos, que é doutor da lei, mas Ele é humilde, conversa com o cego, abandonado no meio do caminho, esta é a proposta, do Evangelho, Ele é grande, mas é humilde, porque grandeza, não limita a humildade, e humildade, não limita a grandeza, tem gente que porque é grande, pensa que não pode ser humilde, e ainda tem gente que porque é humilde, pensa que não pode ser grande, mas este é o Evangelho de Jesus Cristo, a associação, do que é grande com o que é humilde, do espiritual com o que é natural, esta é a proposta deste Evangelho, escrito por João, mas olha isso, este capítulo 4, que foi o texto que lemos, vai se iniciar, em um ambiente de disputa, em um ambiente de comparação, o texto diz, que quando os fariseus souberam, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Jesus deixa a Judéia e vai para a Galiléia, os fariseus souberam, e olha o que está acontecendo aqui, uma disputa, é um ambiente de comparação, e este ambiente é tão nocivo, que aqui, o que importa, percebe, não é o batismo, não é o que o batismo estava fazendo com a vida das pessoas, o que está em questão aqui, é quem estava batizando mais, os fariseus levantaram essa disputa, e desprezaram a importância do batismo, como ele estava mudando a vida de pessoas, mudando a realidade de pessoas, e aqui, o batismo não está importando nada, o que importava no final da discussão, era saber, e aí, quem foi que batizou mais, ao final do dia, os discípulos de João, ou os discípulos de Jesus, todo o ambiente de comparação, é como um câncer, que valoriza o ego de alguém, que valoriza a estima de alguém, e pouco importa, o que a palavra que eu estou pregando, vai gerar na vida das pessoas, se o meu nome, entrar em evidência, e entrar em repercussão, era este o teor da comparação, que estava acontecendo aqui no capítulo 4, não importa, quantas pessoas foram batizadas, não importa, o que o batismo está fazendo, não importa, quem mudou de vida depois da palavra, o que importava aqui, era saber, no final do dia, quem tinha batizado mais pessoas, se era os discípulos de João, ou se era os discípulos de Jesus, geração fraca, falida, que baseava o seu ministério, em torno de dados, de números, de quantidade, é por isso que eu gosto, da fala de João, quando procuram o batista, e dizem, oh, tu está sabendo, que Jesus está batizando, mais gente do que tu, que tem mais gente seguindo ele, e João diz assim, mas é para ser dessa forma, porque todavia, importa que eu diminua, e que ele cresça, que o meu nome desapareça, e que o nome dele, entre em evidência, aí o texto vai nos dizer, olha isso, que diante dessa discussão, que nem preza defender, o ministério de Jesus, nem o ministério de João, o que está em evidência aqui, são os números, o que está em evidência aqui, é a quantidade de pessoas, o que está em evidência aqui, é quantos seguidores, eu vou terminar, depois da jornada, de batismo diária, aí o texto vai nos ensinar, algo de muito valor, que enquanto alguém, está comparando, que enquanto alguém, está dizendo, fulano faz mais, fulano prega mais, fulano dirige mais, fulano profetiza melhor, a voz de fulano, é mais entorrada, o que é que tu acha, enquanto eles se reúnem, para discutir, João vai dizer, que Jesus, que estava no meio, que era assunto, vai deixar a judéia, e vai embora, para a galiléia, achei interessante, a posição do Nazareno, porque ele não para, para responder, ele não para, para argumentar, ele não para, para perguntar, simplesmente, diante da comparação, de alguns, Jesus olha, despreza, abandona a judéia, e vai embora, para a galiléia, precisamos nos comportar, dessa forma, de Jesus, sabe por quê? Porque enquanto crentes, enquanto servas, não fomos levantadas, para fortalecer, os dados de alguém, para aumentar, os números de alguém, como mulheres de Deus, não fomos levantadas, para suprir, a expectativa, de quem acha, que prega mais, ou de quem acha, que prega menos, como mulheres de Deus, fomos levantadas, para fazer menção, ao nome do Senhor, não importa, se é uma, se é dez, ou se é cem, o que importa, é que através, da minha vida, o nome do meu Senhor, precisa ser, glorificado, por favor, minha irmã, balança, essa crente, que está do teu lado, para ela não dormir, vocês sabem, que eu sou assim, me chamou, porque que? diz a ela, quando tiver comparação, fala para ela, vai embora irmã, despreza, ignora, Deus não te chamou, para estar sendo alvo, de comparação, de nada, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a tua casa, Deus tem mais para a tua história, Deus tem mais para a tua família, enquanto eles te comparam aqui, assim te diz o Senhor, junta as tuas coisas, e vai fazer a obra lá, enquanto eles te comparam aqui, na Judéia, vai para a Galiléia, porque tem gente, precisando ouvir a palavra, precisando ser alcançado, pela verdade do Evangelho, eu não vou me deixar, comparar com ninguém, que Deus levante, quem prega mais, quem canta mais, quem glorifica mais, quem marcha mais, quem revela mais, eu quero é que o reino, seja fortalecido, faço das palavras de Jesus, as minhas palavras, quem a junta conosco, é dos nossos, que Deus levante, mais pregadoras, dentro de Abreu e Lima, porque o celeiro é próspero, que Deus levante, mais pregadora, mais mulher de Deus, mais profeta, que bate o pé, e roda na terra, é mulher de Deus, para juntar, para fortalecer, o nosso crescimento, não se dará, com uma comparação, ou com uma distinção, com uma elitização, de quem faz mais, de quem prega mais, o nosso crescimento, se dará e fazer, não importa, se eu ganhei dez almas, ou se eu ganhei uma só, o que importa, é que o nome do Senhor, vai ser glorificado, tem mais alguém, que concorda com isso? agora, então olha, Jesus deixa, a Judeia, e vai embora, para a Galileia, aí olha o que o texto, vai dizer, que era-lhe, necessário, passar por São Maria, fale comigo, era, necessário, João vai mudar, o roteiro do texto, e o que começou, com um ambiente, de comparação, de disputa, vai revelar, que, quando eu me posiciono, no plano de Deus, necessidades, serão reveladas, quem está preocupado, com o próprio nome, nunca vai compreender, a demanda da obra, e a necessidade, de supri-la, quem está preocupado, com os seus próprios, interesses, e quem se importa, em alimentar, o seu ego, em alimentar, o seu orgulho, com a esperança, de que faz mais, de quem sabe, mas, nunca vai ter visão, para compreender, que há necessidades, no reino, que serão supridas, através da tua vida, é só ele sair, da judéia, é só ele tomar, a decisão, de abandonar, o ambiente, de comparação, que João, vai logo dizer, havia, uma necessidade, todas as vezes, que uma necessidade, for revelada, haverá, disposição, da parte de Deus, em suprir, a necessidade, de alguém, porque, eu nunca vi, na história, da humanidade, do mundo, um Deus, para gostar, tanto de gente, necessitada, como o nosso Deus, afinal, é a própria palavra, que diz, por causa, do gemido, e por causa, da necessidade, do justo, eu me colocarei, de pé, ele é aquele, que se levanta, diante, da necessidade, de alguém, João, diz, era-lhe, necessário, passar, por São Maria, o que, compunha, a espiritualidade, de um lugar, não é um lugar, em si, mas o investimento, que Deus, decide fazer, naquele lugar, todo investimento, de Deus, é motivado, por uma necessidade, se alguém, precisa, Deus, vai investir, esforços, para socorrer, e para ajudar, alguém, então, o que caracteriza, a espiritualidade, de um lugar, é o investimento, que Deus, faz nele, e a Bíblia, está cheia, de exemplos, que de fato, acontece assim, você lembra, no capítulo 28, de Gênesis, quando Jacó, está fugindo, da casa, do seu pai, porque se atrapalhou, passou na frente, ele vai dizer, que quando ele, chega no deserto, de Beceba, o deserto, de Beceba, era seco, era sem vida, era inóspito, era feio, não era agradável, o texto, vai dizer, que Jacó, cansado do caminho, deita, no meio, do deserto, de Beceba, quando ele, deita, o Senhor, abre o céu, para ele, dá uma visão, ele diz, vi anjo, descendo e subindo, quando ele, desperta do sono, olha o que Jacó, vai dizer, realmente, eu não sabia, mas Deus, está, neste lugar, quão, terrível, é este lugar, não é outro, a não ser, a casa de Deus, olha isso, o deserto seco, morto e sem vida, agora se transformou, casa de Deus, por quê? Porque o Senhor, decidiu, visitar, aquele lugar, se ele, visita um lugar, pode ser seco, pode ser feio, pode ser inóspito, pode ser desagradável, mas a visita dele, caracteriza, a espiritualidade, e traz o céu, para dentro, daquele ambiente, se houver, espiritualidade, se houver, necessidade, eu preciso te dizer, o Senhor, chegará, para mudar, a história, do local, e mudar, a vida das pessoas, há uma necessidade, e se há uma necessidade, há uma disposição, de Deus, em investir, naquele lugar, olha o que o texto, vai dizer, que Jesus, entra em Samaria, e vocês sabem, que existiam, vários protocolos, que comprometiam, a entrada dele, em Samaria, mas uma vez, que a necessidade, for revelada, o protocolo, vai ser quebrado, a indiferença, vai ser quebrada, mas a necessidade, vai ser suprida, eu estou sentindo, graça da parte de Deus, tem uma palavra, para liberar, alguém está dizendo, é muito protocolo, para ele entrar aqui, é muito protocolo, para ele agir aqui, é muito protocolo, para ele atuar aqui, mas uma vez, que a necessidade, for revelada, assim te diz o Senhor, quebra o protocolo, entra o favela, dentro, entra o casa, dentro, para suprir, a necessidade, de alguém, se tem gemido, de justo, aqui nesta tarde, o Senhor, está dizendo, reprime, a tua voz de choro, porque estou me levantando, como valente, nesta tarde, para suprir, a tua necessidade, levanta a mão irmã, porque a tua Samaria, está sendo visitada, pelo Nazareno, nesta tarde, ele está entrando, para quebrar protocolo, para quebrar corrente, para quebrar cadeia, para desfazer o mal, para quebrar, as amarra, e libertar alguém, da prisão, alguém está dizendo, em Samaria, Jesus não entra, mas ele te trouxe, aqui para dizer, Samaria, está na minha pauta, Samaria, está na prioridade, da minha agenda, hoje, e ele vai chegar lá, balança, essa irmã, que está do teu lado, e conforta ela, diz a ela, Jesus está vindo aí, fala para ela, ele vai visitar, a tua Samaria, ele está visitando, a tua casa, nesta tarde, e haverá, arrebento, haverá, vitória, e haverá mudança, ele está entrando, em Samaria, e está quebrando, o protocolo, Glória, quando ele entra, em Samaria, olha isso, tem uma mulher, que veio, tirar água, repita comigo, essa palavra, diga tirar, diga mais forte, diga tirar, João é claro na fala, diz assim, veio, pois, uma mulher de Samaria, tirar água, a motivação dela, não é buscar, João não disse, que ela foi buscar, João disse, ela foi, tirar água, tirar, vai dar a ideia, de tomar, adquirir, perceba, que a mulher, está indo, ao local certo, mas com a motivação, errada, porque quem vem, a fonte, como serva de Deus, não pode vir, motivada, pelo desejo, de tirar, tem que vir, motivada, pelo desejo, de buscar, porque quem vem, tirar, só pensa, em suprir, a sua demanda, só pensa, em suprir, a sua necessidade, só pensa, em suprir, os seus desejos, a motivação, de quem tira, é egoísta, e quem tira, tem dificuldade, de dar, porque quando Jesus, pede água a ela, a primeira coisa, que ela diz, a gente não se dá bem, os nossos povos, não se entendem, ela prontamente, nega, porque quem vem, tirar, vem com motivação, egoísta, quem vem tirar, pensa que a fonte, é só dela, só atende, as necessidades dela, que Jesus, só salva o filho dela, é a motivação, errada, mas quem vem buscar, é diferente, porque quem vem buscar, entende a nobreza, de servir, entende a nobreza, da necessidade, sabe, essa fonte, atende a minha demanda, mas atende a demanda, da minha irmã também, salva a minha casa, mas salva a casa, da minha irmã também, quem vem tirar, só pensa em si, mas quem vem buscar, diz, vou orar pela minha casa, vou orar pela minha vizinha, vou orar pela minha companheira, não estou doente não, mas vou orar por quem está doente também, porque a fonte, não é minha fonte, não é tua fonte, tem água, para todos, ela foi tirar a água, quando Jesus diz assim, mulher, dá-me de beber, ela diz assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, primeiro sou mulher, e segundo samaritana, o que ela está dizendo, é a cultura não permite o senhor, falar com uma mulher, e com uma samaritana piorou, mas naquele dia, Jesus não entrou em Samaria, para cumprir protocolo, Jesus entrou em Samaria, para quebrar protocolo, naquele dia, Jesus não foi lá, fazer uma social, estabelecer a lei, não, ele foi lá, para quebrar protocolo, o homem não falava com mulher, portanto que este homem, não seja eu, sendo eu, eu falo com quem quero, e vim falar contigo mesmo, mulher, dá-me de beber, aí ela pega e diz assim, não vai dar certo, esse negócio não está correto, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que eu sou mulher, e samaritana, aí olha o que Jesus vai dizer, mulher, se conheceras o dom de Deus, e soubesse quem é, o que te diz, dá-me de beber, era tu quem pedia, e eu te daria água viva, olha o que Jesus está dizendo a ela, duas coisas, mulher, se conheceras o dom de Deus, o que ele está dizendo é, você não sabe de nada, você é boa de falar, você é boa de argumentar, você é cheia de ideia, cheia de teoria, cheia de ideologia, cheia de definição, você tem muitos conceitos, mas você não sabe de nada, você não conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você não falava nada, você se calava diante da grandeza, do favor que vai alcançar a tua vida, você é boa em falar, mas é ruim em conhecer, você é boa em conceito, mas é ruim em conhecimento, se conheceras o dom de Deus, e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água, olha isso, o que Jesus está dizendo a ela, é o seguinte, minha irmã, você tem relacionamento com esta água, mas não tem relacionamento com a fonte, que sou eu, e tem gente que é assim, tem relacionamento com a água, mas não tem relacionamento com a fonte, tem relacionamento com a água, mas não tem compromisso com a fonte, quer os benefícios que a água proporciona, mas não quer a responsabilidade de caminhar com a fonte, quer os bens da igreja, mas não quer compromisso com ela, quer as bênçãos do abençoador, mas não quer ter compromisso com o dono da bênção, Jesus chegou naquela fonte para quebrar protocolo, e dizer a partir de hoje, a água que você vai beber é diferente, porque você vai beber da fonte, vai se relacionar com a fonte, vai andar com a fonte, vai ser tratada pela fonte, se tu conheceras o dom de Deus, era tu quem pedia, e eu te daria água viva, olha ela, olha ela, Senhor, Pelo que eu estou vendo, o Senhor não está com nada, o poço é fundo, e o Senhor nem tem corda, e nem tem cântaro, como pois, me darás dessa água viva, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, irmão, olha isso aqui, pelo amor de Deus, se tu não pegar isso, acabou, a maior verdade, que essa mulher fala, é essa, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o que ela está dizendo, Jacó, nos deu o poço, perceba, ela não diz que Jacó deu água, ela diz que Jacó, deu poço, porque poço, os homens até dão, agora água, água, Jacó só pode te dar poço, agora água que atende a tua demanda, água que lava a tua alma, água que limpa a tua casa, água que trata as tuas feridas, as tuas dores, somente o dono da vida, o dono da fonte, pode te dar, tem muita gente, apegado com o poço, poço que nunca enche, poço que nunca sacia, se tem uma coisa, que você nunca vai ver na vida, é um poço cheio, que caracteriza, um poço é corda e balde, porque a água sempre está fundo, o poço ele sempre está, de meio para seco, mas de meio para cheio, nunca, aí Jesus está conversando, com aquela mulher, e ele está dizendo, eu não acredito, que tu está apegado a um poço, que nunca te enche, que nunca te supre, que nunca te sacia, tem gente que se apega, a coisa tão vazia, a coisa tão barata, aí deixa de se relacionar com a fonte, porque está apegada ao poço, deixa de abrir as portas para a fonte, porque está apegada ao poço, tem gente que se apega com o carro, se apega com casa, se apega com placa, se apega com tanta coisa, mas nesta tarde, eu digo que eu prefiro Jesus, eu respiro Jesus, minha vida é Jesus, meu prazer é Jesus, tem mais alguém, que está apegado com essa fonte, pode faltar tudo, mas se tiver Jesus, vai tudo bem, a porta pode estar fechada, mas não tem coisa melhor, que sentar naquela cozinha, tomar aquele café preto, e Jesus conversar contigo na cozinha, tem gente que tem carro, tem gente que tem ouro, e que tem prata, mas eu prefiro a fonte, eu me apego a fonte, o que me sacia é a fonte, cadê você mulher da fonte, mulher do altar, mulher da presença, alguém que despreza, e diz, ela não tem nada, e é feliz, é porque ela anda com Jesus, parceia com Jesus, conversa com Jesus, alguém diz assim, eu tenho mais, eu posso mais, e sou infeliz, vem para a fonte, minha irmã, porque essa fonte, dá o que dinheiro, não pode dar, essa fonte, dá o que riqueza, não pode dar, eu prefiro, Jesus, tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém, Senhor, és tu maior do que Jacó, que nos deu este poço, mulher, dessa água que Jacó te deu, desse poço aí, tu vai voltar a ter sede, mas a água, que eu te der, vai fazer dentro de ti, criar uma fonte, essa fonte vai jorrar, para a vida eterna, aí ela diz assim, me dá Senhor, me dá, para que eu não precise, vir aqui mais buscar dessa então, Jesus olha para isso assim, ainda está interesseira, ainda quer para o próprio prazer, para a própria satisfação, ela ainda está com a motivação de quem tira, eu vou ensinar ela a motivação de quem busca, eu dou, eu dou, para você não precisar vir aqui mais buscar, mas antes de eu lidar, dessa água aqui que eu estou falando, vai lá buscar o seu marido, não tem um marido, disseste bem, agora o negócio vai pegar, vai virar tudo, é manto, revelação, eu tentei te atrair, na boa, se não quisesse, agora recebe palavra, e come palavra, disseste bem, eu imagino que até o semblante de Jesus, de carinhoso, de amoroso, mudou, ele já botou aquela carona assim, de profeta, franziu a testa, e disse, disseste bem, porque tivesse cinco, e o que tu está agora, não é teu, Senhor, vejo que és profeta, mais que isso mulher, muito mais, aqui no nosso povo, os antigos dizem, que há de vir um Cristo aí, vai vir um Cristo, lá de Nazaré, assim da Galiléia, sabe, da raiz de Davi, e ele vai ensinar, essas coisas, tudo dinho para a gente, aí Jesus olha para ela, e diz assim, eu sou, o que estou falando contigo, nesta hora, ela estava esperando, alguém que já chegou, eu sou o que falo contigo, pouco importa mulher, se é no monte, ou se é no templo, o que importa, é que os adoradores, me adorem em espírito, e em verdade, porque a hora é chegada, e é agora, aí Jesus trata aquela mulher, o texto vai dizer, que ela, ela volta para a sua aldeia, e eu achei interessante, essa colocação de João, porque olha o que o texto vai dizer, no verso de número 28, João 4 e 28, deixou, pois, a mulher, o seu cântaro, e foi a cidade, e disse, aqueles homens, vinde, e vede um homem, que me disse, tudo quanto, tenho feito, porventura, não é este o Cristo, saíram, pois, da cidade, e foram, ter com ele, olha, olha só a observação, eu acho que o meu tempo já foi, mas escute isso, deixou, pois, a mulher, o seu cântaro, irmã, você lembra, quando esse texto começou, a mulher foi a fonte, e o que mais importava, para ela, era a água, ela queria água, ela queria tanto água, que ela se negou, a dar água, ela tinha tanto preciosismo, pelaquela água, que ela não quis dar água, para Jesus, de forma nenhuma, mas olha como o texto termina, dizendo que ela foi a fonte, e busca água, olha isso, ela foi a fonte, e busca água, ela tinha um preciosismo, pela água, ela negou a água, Jesus, mas ela vai embora, sem cântaro, sem água, e sem sede, não, vou de novo, para ver se tu recebe, ela foi aquele dia, para a fonte, para buscar água, ela tinha preciosismo, pela água, ela nega a água, Jesus, de tanto que gostava, d'água, mas ela vai embora, sem cântaro, sem água, e sem sede, porque uma vez, uma vez, que a gente tem contato, com esta água, ela gera uma fonte, dentro de nós, e essa fonte, jorra para a vida eterna, é por isso, que a gente caminha, dentro de deserto, e alguém diz, o que é que te motiva, é a fonte, que está lá no céu, e a água, que corre dentro de mim, jorra, para aquela vida eterna, o céu é real, e a fonte, que o Senhor, abriu dentro de nós, tem sede, pelas águas, pelos mananciais, do céu, cadê você, que ainda deseja, estar no céu, as pessoas, da sua aldeia, voltaram, ouviram uma palavra, e João diz, muitos, muitos, dos samaritanos, foram salvos, pelo Senhor Jesus, através, das palavras, daquela mulher, o que Jesus, não fizer, é por uma pessoa, ninguém, mais, faz, a palavra, limpa, a palavra, trata, a palavra, levanta, a palavra, restaura, Jesus, não pregou, autoajuda, para ela, Jesus pregou, a palavra, Jesus, não confortou, ela, com o seu pecado, Jesus, a confrontou, pela palavra, olha, como essa mulher, chega na aldeia, dizendo, encontrei um homem, que me disse, tudo que eu fiz, é porque, hoje, ninguém pode falar, mais do que o povo, faz, que dá agonia, dá uma repercussão, aí, essa mulher, está dizendo assim, eu fui liberta, porque ele falou, o que eu fiz, e o que foi, que tu fez, Jesus disse, está andando errado, está andando em caminho, de adultério, está com um homem, que não é teu, está em uma conduta, que não te pertence, desse jeito, vai para o inferno, mulher, mas se tu abandonar, tua conduta, aproveita que está na fonte, que tu já sai daqui, limpa, tratada, restaurada, temida, ela disse assim, ele me disse, o que eu fiz, e uma vez, que a palavra, denunciou, o que eu fiz, eu fui liberta, por ela, o evangelho confronta, o evangelho enfrenta, mas o evangelho trata, o evangelho limpa, a gente tem que parar, com esse evangelho fajuto, que massageia o ego, que traz a alma, para dizer, vem para tu ser rico, ser rico não, vem para tu ir para o céu, se for rico é bênção, mas a prioridade, da pregação da palavra, é o céu, se peca, peca, se está errado, está errado, se bebe, bebe, se prostitui, prostitui, mas uma vez, que esta palavra, for falada, e revelada, ela vai gerar vida, e vontade, de alguém, deixar o seu caminho, e seguir, o caminho, do Senhor, Jesus não pregou, o evangelho, do vinde, como estás, e permaneça, como quiser, hum, hum, vinde, como estás, e a palavra, vai ser luz, vinde, como estás, começa logo, pegando aquela cruz, ali no canto, bota nas costas, e segue, evangelho, não é glamour, evangelho, não é estrelismo, evangelho, é cruz, Jesus não disse, vou mandar você, para hotel, cinco estrelas, vou mandar vocês, é para meio de lobo, mesmo, vocês não vão ser, bem que isto não, vão odiar vocês, por causa do meu nome, por causa da pregação, do evangelho, o evangelho, que confronta, ele salva, o evangelho, que confronta, transforma, o evangelho, que confronta, restaura, Deus te abençoe, fui liberta, pela palavra irmã, é por isso, que eu prego a palavra, foi a palavra, nua e crua, do jeito que ela é, do jeito que eu gosto, toda rebelde, desajeitada, andando troncha, Senhor me abençoa, Senhor me ajuda, aí Jesus disse assim, ajudo, e abençoo, mas antes disso, abre aqui a tua bíblia, vou te ensinar um negócio, aí eu abri, aí estava lá João, e conhecereis a verdade, é a verdade, vos libertará, como assim Senhor, se mente, não mente mais, se tem duas caras, arruma uma, se anda troncha, ajeita os pés, tem que andar na verdade, se a verdade libertar, vai ter bênção, vai ter testemunho, vai ter milagre, vai ter transformação, vai ter salvação, mas o que transforma, é o evangelho que confronta, não é o evangelho que conforta, é o evangelho que confronta, eu falei isso, e vou falar aqui, eu termino agora, prometo, irmão, a bíblia, a bíblia, não é um carinho, de Deus para o homem, tipo assim, o homem estava deprimido, vou escrever aqui um texto, para conforto, não, não, a bíblia, não é um carinho, de Deus para o homem, a bíblia, não foi feita, para alisar a gente, a bíblia, foi feita, para confrontar a gente, para nos mostrar, onde é que o meu passo, está indo errado, é por isso que quando Jeremias, está escrevendo, ele disse assim, não é a minha palavra, como fogo, diz o Senhor, você já tentou fazer carinho, em alguém, com uma tocha de fogo, e como um martelo, que esmiú, sapenha, você já tentou fazer um carinho, com um martelo, na cabeça de alguém, aí Hebreus, vai dizer assim, porque a palavra, é viva, e eficaz, é como uma espada, uma espada cega, uma espada que não corta, uma espada afiada, de dois gumes, corta quem ouve, corta quem prega, corta quem está aqui, corta quem está aqui, limpa, tira excesso, a palavra foi feita, para confrontar, é por isso que essa mulher, está dizendo, encontrei um homem, que me disse, tudo, quanto, tenho feito, e eu tenho para mim, que ele é o Cristo, vamos lá, para vocês verem, uma mulher, que andava desalinhada, que andava em caminho errado, em um encontro, na fonte, já saiu pregando a palavra, no primeiro evangelismo, quase uma aldeia todinha, para Jesus, é impossível, levar a água da fonte, e voltar vazia, você recebe essa palavra, minha irmã, guarde ela no seu coração, agora, você pode fazer a sua contribuição, através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos, abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX, e em seguida, vá na opção transferência, depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86, nosso e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, ou nosso celular, 819 8883 2755, verifique se a contribuição, é para a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco, confirme a transferência, e depois siga o procedimento, do seu banco, anote nossas chaves PIX, para não esquecer, CNPJ, 11 120 490 0001 86, e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, celular, 819 8883 2755, você está contribuindo, para o crescimento, da obra de Deus. E aí,